Instado pelos brasilguaios e vivem uma situação difícil no Paraguai, eu estive a semana passada no Paraguai, numa audiência pessoal com o presidente Lugo. O presidente me informou exatamente a situação da crise, a situação real da crise. Existe no Paraguai um financiamento de um dos bancos internacionais, não me recordo se do BID ou do BIRD, destinado à regularização fundiária. Me dizia o presidente que há no Paraguai inteiro uma grande confusão fundiária. Títulos se sobrepõem na mesma área. Parece que algumas propriedades têm dois, três, quatro andares. E que esse dinheiro já existe desde o governo do Nicanor, do presidente Nicanor. E que o governo do presidente Lugo determinou, então, que se fizesse um levantamento através de agrimensores para estabelecer a verdade fundiária do Paraguai, e por via de consequência também desta área fundamentalmente colonizada por brasileiros. O grupo de agrimensores, comandados pelo INCRA Paraguai, é um instituto semelhante ao INCRA, se dirigiu à área com segurança do Exército Paraguai. Isso provocou, inicialmente, algum medo entre os colonos brasileiros, que cá entre nós são verdadeiros paraguaios. É a segunda, terceira geração de colonos nascidos no Paraguai. Esta questão, na verdade, é uma questão de soberania do Paraguai. Mas, quando os agrimensores estavam no local, houve um certo atrito, um constrangimento dos nossos agricultores. E, ao lado disso, um líder camponês, que hoje é governador de São Pedro, Pacová Ledesma, fez uma convocação de sem-terras, de camponeses paraguaios, dizendo que sobraria terra na medição e que essa terra seria ocupada pelos paraguaios. E, com isso, reuniu carpeiros. O nome carpeiro, senador Cacildo, vem de carpa, carpa em Espanha, barraca, os barraqueiros. Seis ou sete mil barraqueiros se reuniram ao lado de algumas propriedades. E isso criou um clima de constrangimento muito grande. Mas, conversando eu com o presidente do Paraguai, tive dele a palavra que a questão estava sendo resolvida. que não iria haver invasão, que tudo se resumiria a um levantamento topográfico da área para a certificação definitiva das propriedades. E eu destaco, nesse processo, o trabalho bonito do nosso embaixador no Paraguai, o embaixador Eduardo, que tem acompanhado passo a passo toda essa situação. Logo em seguida, o presidente da República faz uma declaração, de respeito à propriedade dos brasileiros, que estão lá há muitos, há 35, 40 anos, produzindo, e só por isso tirem direito à terra que cultivam. Mas, deixando claro que há uma necessidade de evitar a sobreposição e que as terras legitimamente adquiridas seriam homologadas, confirmadas pelo governo do Paraguai e que não ocorreria em caso contrário. A mesma medida que o nosso governo brasileiro tomaria numa situação semelhante. A partir desse pronunciamento, o presidente diminuiu a tensão na área. Eu acredito que esse problema, pelo menos, está bem encaminhado. Mas, de qualquer forma, presidente, é um problema paraguaio. É evidente que nós torcemos e esperamos que o presidente Lugo resolva com a maior tranquilidade. Mas é um problema paraguaio vinculado à soberania.